Música Você reparou naquele cara ali? Nossa, meio estranho ele, né? Sim, sim. Faz um tempo já. Ele está indo para a Bolífia. Música 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 Eu acho que é ele. Ele. Mas isso de estar me pressionando não me gusta. Porque eu realmente tenho os nerviosos de punta. Vocês não entendem como eu estou. Tudo por os desejos absurdos dessa gente. A verdade é que me pensou bem. Eu vi que era como de outro planeta, algo assim. E essa é a sua nova adquisição? Para a merda! Tu alma é minha! Não precisará para ficar. Muito bom. Olá, gente. Olá, cidade. Olá a você que já se sintonizou. Aqui está ela. Beco. Aonde vai? Aonde vai? Aonde vai? Mais é que apenas vai ficar em suas fontes.